bom dia gente agora eu vou mostrar a tá mais um passo do da casinha olha lá dentro já tá o filtro meio que pré montado tô fazendo ainda a encanação é esse é o filtro da marca sondromar é o fm 40 e da série milênio já é um filtro não vi na nota mas eu acho que tem uns cinco meses só de fabricado só o motor já ligado ligado já lá minhas ferramentas que eu fiz a casinha grande assim vou guardar algumas coisas aqui dentro lá tá areia né ali tem saco de areia que a área especial para a piscina mesmo para o sistema de filtração é cada saco mede 25 até o peso de 5 25 quilos 25 quilos isso e lá no chão ali do lado é o guia onde vai usar para colocar a areia lá agora preciso agora da costumidade para terminar de fazer o o encanamento né porque eu acho que eu vou ter que voltar de novo na na loja comprar mais é registro mas deu tudo certo eu vou comprar eu acho que esqueci preciso ver o nome certinho mas vou ter que voltar lá para terminar certinho até minha cola também que outra eu procurei usar sempre só usei tigre usei marca tigre aconselho não usar canos é conseguir uma marca tão bem reconhecida para não ter problemas né usei tudo tigre tudo mesmo e os equipamentos tipo o filtro da sondromar ralo sondromar os dispositivos de retorno aspiração tudo sondromar as caixinhas de força onde vai do passar os led de sondromar que é uma marca bem conceituada mesmo né líder e aí no mercado o sistema de piscina é isso ali ó já começa a ficar bonitinho já a casa ficou tão grande que ficou tão pequenininho os equipamentos lá dentro então pelo tamanho que a casinha só que eles são pequenos então muito espaço não comprei eu fiz é assim pra a gente não tem dor de cabeça não pode ficar com pouco espaço mas ficou olha a gente olha eu é uma etapa mais uma etapa que parece um sonho viu aí aí eu vou usar então eu vou usar aquela a casinha para fazer isso aqui ó com as minhas ferramentas como aqui vai ficar o tipo um cofre aqui eu posso guardar sem medo não tem problema nenhum ninguém vai ter acesso eu não fica a ferramenta jogada por é qualquer lugar fica tudo guardado aqui precisar eu desço pego isso tá muito linda mesmo gente e é isso aí é que a piscina ontem a gente jogou um pouco d'água tá suja vocês podem ver tá suja mas é que eu ontem a gente fez uma festinha aqui e e tinha as crianças vamos jogar um pouco d'água na piscina para vocês brincar e sabe com que é criança né criança gosta de qualquer foi água não importa olha a sujeira até mesmo que a gente vai precisar também para testar né mas é isso aí é isso aí